Neste vídeo você vai aprender a sincronizar seus arquivos e configurações pessoais com a nuvem da Adobe, a Creative Cloud. Primeiro, para que serve isso? Simples, você vai ter em qualquer computador que você acessar que tenha o Photoshop original instalado, todos os seus brushes, patterns, enfim, todas as suas configurações. E para que serve? Simples, imagine que você está no seu escritório e você está desenvolvendo um projeto. E você trabalhou com brushes, actions, tipos de cores, os swats personalizados para o projeto do cliente. E antigamente você salvava no pendrive tudo isso, levava para casa, instalava tudo no Photoshop, tinha um trabalhinho a mais. Agora com este recurso de sincronia, basta você logar com a sua conta no Photoshop, ele automaticamente busca estas informações e seus arquivos, brush e tudo que você criou, e já instala automaticamente no seu Photoshop e você dá continuidade no trabalho. Inclusive o seu arquivo PSD, que você pode subir para a nuvem e da sua casa acessá-lo facilmente através do Photoshop e também da Creative Cloud. Então como funciona na prática? Primeiro você precisa logar na sua conta da Creative Cloud, então você dá um clique no ícone da Creative Cloud, abre aqui a Creative Cloud, caso você não esteja logado, vai pedir o seu nome de usuário e senha da Adobe. E aqui ao início você tem informações do que está acontecendo no Behance, por exemplo, que é o portfólio da Adobe, que você cria um perfil e posta seus trabalhos, inclusive do Photoshop você pode criar alguma coisa e diretamente mandar para o seu Behance quando a conta está conectada. E já sobe tudo certinho lá, o pessoal pode curtir e comentar seus trabalhos e projetos em andamento. Aqui tem a aba do Behance, que é o seu perfil, que você atualiza e tal. E outra coisa, por exemplo, o primeiro passo aqui é você estar conectado, você entrar com o seu ID da Adobe antes de entrar no Photoshop, você precisa conectar-se à Creative Cloud antes de abrir o Photoshop. Mas imagine que você está no seu escritório e a sua empresa tem a conta da Adobe. Então a sincronista está sendo realizada através da conta da empresa e não a sua conta pessoal com a Adobe. Como você fazer para desconectar e conectar, logar com a sua conta? Tem esta engrenagem aqui no cantinho, você dá um clique aqui e tem aqui as preferências. Eu vou explicar um pouquinho das preferências aqui. Aqui te mostra a versão da Creative Cloud, o seu ID, qual que é o ID que está logado. E para você desconectar, basta sair da Creative Cloud, clica aqui neste botão sair da Creative Cloud e vai pedir novamente login e senha. E você entra com o seu login e senha ou login e senha a qual você preferir e tiver as configurações que você precisa para a sincronização. Outra dúvida também, aqui na aba conta, você faz isso. Na geral, mostra aqui as configurações de iniciar a Creative Cloud ao login do Windows, mostrar notificações e tal. Uma coisa importante, quando você for baixar um software, dependendo da conta que você tenha com a Creative Cloud, tem uma conta que você pode baixar qualquer software, tem outra conta que você pode baixar apenas um. Então, aqui você escolhe o idioma que vai ser baixado o aplicativo. Muita gente me pergunta isso por e-mail, poxa, eu estou tentando baixar só, baixa em português, eu quero o software em inglês que fica mais fácil para que eu aprenda. Eu mesmo só utilizo o software em inglês, eu não utilizo em português, fica mais fácil de você acompanhar, porque a diversificação de tutoriais que tem na internet é muito grande, mas a maioria é em inglês. Então, você consegue acompanhar melhor utilizando o idioma do aplicativo em inglês. Então, eu seleciono aqui o English Norte América. Por padrão, é o PT-BR, o Português Brasileiro. Aqui o local de instalação deixa no padrão mesmo. Aqui as notificações, mostrar ou ocultar notificações, caso tenha alguma atualização e te mostrar. E aqui a sua conta do Behance. Você atualiza ou exibir as configurações da conta. Então, é simples. Primeiro você se loga, como eu já falei, você quer entrar em outra conta, você sai da Creative Cloud e entra com outra conta. Bom, feito isso, está logado na sua conta. Você inicia seu Photoshop com o seu trabalho. E aqui na aba, no menu superior, Edit, aliás, tem aqui já o e-mail de seu cadastro com o Adobe. No meu aqui, no caso, é o fabio.back.com.br, que é o login que eu tenho da Adobe. E aqui mostra as opções. Sync Settings Now. Então, quando você terminou o seu projeto, que você criou o Brushes, criou um monte de coisas, se você quer que ele faça essa sincronia, ele manda, ou tanto manda para a nuvem o arquivo que você criou, como baixa se tiver alguma coisa, se tiver alguma alteração. Por exemplo, você fez na sua casa alguma coisa. Aí você está na empresa agora. Aí você quer sincronizar, clica aqui. Ou você está na empresa e fez um monte de coisas, e quer subir para a nuvem para depois na sua casa, você pegar as informações, Sync Settings Now. Você clica nesta opção. Então, você vai clicar aqui, ele faz essa sincronia, e tranquilo. Agora, as opções aqui, aí já te mostra aqui, Sincronia Zero, Off, Zero. Porque já não tem nada de alterado aqui no Photoshop. Se eu tivesse alterado alguma coisa, ele ia mostrar o que foi alterado. E essa sincronia, por exemplo, a quantidade de informações, por exemplo, a quantidade de Brushes que você tem, Brushes são arquivos pequenos, dá para você colocar bastante coisa na nuvem. Arquivo PSD, já é um pouco mais pesado dependendo do projeto. As fotos aqui, as cores personalizadas também, arquivo pequeno. Só que isso depende do plano que você fez com o Adobe. Se você tem um plano de 2 GB de espaço, 20 GB, isso depende da sua assinatura. Aqui tem a opção, Manage Sync Settings. Então, clicando nesta opção, abre aqui, abre a preferência do Photoshop. E você tem as opções, que te mostra o seu login, a última sincronização que foi feita. A minha, no caso, não tem, porque eu não alterei nada aqui no Photoshop. O Photoshop está zerado, que eu formatei o computador até para gravar este curso. E aqui tem os Sync Settings. Sync Settings, se você desabilitar isso aqui, não sincroniza nada. E aqui você determina o que você quer que faça essa sincronia. Preference, as preferências que você alterou aqui. Por exemplo, preferência de performance, de quantidade de vezes que você vai poder fazer o CTRL Z, de fazer uma ação que você configura aqui na performance. E Actions, que você vai querer que sincronize as ações que você criou e salvou no Photoshop. Seus Brushes, cores, que é o Swatches, estilos, gradientes, contours, patterns, custom shapes e o Tool Presets. Tudo isso você pode deixar algumas só, por exemplo, só Brushes e Swatches. As preferências nem tanto, porque você tem configurações personalizadas para cada computador, dependendo da potência. Por exemplo, eu coloco mais memória, se eu tenho um computador mais potente. Então, isso depende muito do computador que você está trabalhando. Então, você pode habilitar ou desabilitar qualquer uma delas. E aqui, nesta opção aqui, se houver algum conflito, o que o Photoshop faz? Um conflito de informações, tanto de subir como para descer da nuvem e deixar tudo certinho. Se acontecer algum conflito, deixar as configurações aqui, manter as configurações remotas do servidor. Ou manter as configurações locais. Ou Always Ask, ou seja, toda vez me perguntar. Eu deixo sempre marcado aqui, porque se houver algum conflito, o Photoshop me avisa. E clica em OK. Beleza, você faz as suas configurações. Agora, esta outra opção aqui, Manage Account Online. Então, você, claro, tem que estar conectado na internet. Você clica neste botão, vai abrir o seu navegador e vai aqui para a sua página da Creative Cloud. A sua conta. Então, você já vai estar logado, como mostra aqui. E aqui está vazio. Eu não tenho nenhum arquivo para baixar. Está zerada a minha conta na Adobe. Eu apaguei tudo aqui. E aqui eu posso o quê? Enviar arquivos. Olha aqui. Arrastar. Arraste e solte arquivos aqui. Então, se você tem arquivo PSD. Beleza, aqui é um arquivo que você está trabalhando no escritório e vai pegar na sua casa. Você pega seu arquivo PSD, arrasta para cá, ele vai salvar. É como eu falei, o espaço depende do que você fez, o contrato que você tem com a Adobe, a sua conta. Quanto espaço você tem, 2 GB, 20 GB, 40 GB, enfim. Depende do que você contratou. Então, aqui você pode salvar os arquivos PSD. Salvou, não só arquivo PSD, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Qualquer arquivo que você queira, arquivo .rar, arquivo de qualquer extensão que você queira. Menos vírus que eles excluem na hora. Alguma coisa que é .exe, por exemplo. Você pode até salvar um pequeno sófito, alguma coisa. Mas você coloca em uma pasta .rar. Dá uma zipada no que você vai pôr para não deixar com uma extensão .exe ou .dll que eles identificam como vírus. E acabam excluindo. Aqui tem o centro de atualização, os botões aqui em cima, seus arquivos, o centro de download. Se bem que você pode fazer esses downloads também pela Creative Cloud. Você escolhe ali o software que você quer baixar. E aqui, através deste botão aqui, mostra o espaço que você tem da sua conta. Mostra suas configurações e suas informações pessoais. E também a opção de você fazer alterações no que tem sincronizado. Quais os softwares que você tem sincronia na nuvem. Quando você clica aqui, através deste botãozinho aqui, vai abrir esta outra parte aqui. Que é o creative.adobe.com.appsettings. Isso você exclui as configurações que você não quer mais. Por exemplo, eu tenho configurações sincronizadas do Driven. Eu deixei aqui e aí do Illustrator. Mas no Photoshop eu já paguei. Então você pode limpar as configurações quando você quiser. Fazendo isso, você tem sempre os seus arquivos sincronizados, tudo certinho. Então você pode acessar o computador da sua casa. Ou até mesmo, por exemplo, se você tem no notebook o Photoshop instalado e você tem no PC. Então você sempre mantém os dois com a mesma coisa. Você está trabalhando no notebook, na cozinha, tomando um café. Tem suas configurações, o PC que está na sua sala. E vice-versa. E uma outra facilidade também é que você pode formatar o seu computador. E você não vai perder seus brushes, seus patterns, enfim. Suas configurações do Photoshop. Então fica aí mais esta dica. E aí E aí